E daquela música aí Patio, aquela música que você já conhece a partir do dia 4 Você vai balançar comigo, eu vou balançar daqui, você vai balançar daí Nós vamos balançar juntos a partir do dia 4 de julho Atenção dia 4 de julho, programação nova, recorre, é balanço geral E presta atenção, o balanço geral a partir do dia 4 vai começar Às 12 horas e 30 minutos Deixa eu explicar pro senhor melhor, presta atenção Hoje é o alerta, o nome do programa é alerta total hoje, não é isso? A partir do dia 4 será balanço geral, recorre a Bahia, aqui no interior também balanço geral Eu vou pro ar exatamente 12 horas e 30 minutos Você vai ligar o televisor dia 4, meio dia vai instalar o Varela Aí o Varela vai terminar o programa, vai dizer Tom, fica você aí no interior com o balanço geral Aí eu entro 12 e 30 É, vou a partir de 12 horas e 30 minutos, eu estou no ar com o balanço geral A partir do dia 4 Vamos combinar uma coisa, criançada, o pessoal da melhor idade, meus amigos, minhas amigas Vamos combinar uma coisa Conta pro vizinho da direita, da esquerda, de cima, de baixo, enfim Conta pra todo mundo que Tom avisou hoje Dia 4 de julho, balanço geral Recorre a Bahia Aqui, ó, é aqui, amor É, é, é Balanço geral aqui, dia 4 A partir das 12 horas e 30 minutos, tá bom? Quando você ligar o televisor, no dia 4 o Varela vai estar no ar Você vai dizer, cadê o Tom? Cadê ele? Tá aqui debaixo da cama, dá mesmo? Não, nada disso O Tom vai entrar 12 e meia com balanço geral Aí eu vou balançar com você aqui, ó Ó Eita, não Olha, presta atenção É, é, eu vou falar assim pra você Oi, eu tô legal Eu tô no balanço geral E você vai ter uma coisa no outro lado A partir do dia 4 de julho 12 e 30 Balanço geral aqui Comigo mesmo Eita coisa Eu sempre quis fazer isso, diretor, ó Ah, eu sempre quis fazer isso, rapaz Ah, eu tô deprindo É, eu sei que tá soltando a franga Que história é essa? Eu disse que toda vez Eu sempre quis fazer isso aqui, balançar Não é o negócio de soltar a franga, rapaz Eu não crio galinha, poxa Presta atenção, hein Vem cá comigo, vem cá Vou tá falando mais na programação pra você